E lá na Praça Multieventos na Pajussara está rolando o projeto Vila Verão. É um espaço dedicado ao artesanato, gastronomia e que está ajudando empreendedores a ter uma renda extra também. Veja na reportagem do Ivan Lemos. O palco no meio da Praça Multieventos toca o Sambinha, que atrai moradores e turistas. Na Vila de Verão, do bairro da Pajussara, as luzes também chamam a atenção. A Ana Letícia veio com a família e aproveitou. Eu estou gostando muito das decorações. Aqui é muito lindo. A decoração bem colorida, né? É. Está aproveitando para brincar? Estou. A menina brincou e também deu as dicas gastronômicas da Vila. E a pizza da Kelly foi uma delas. E sabor era o que não faltava. Temos elas de dois tipos, a salgada e a doce. A salgada temos ela frango, calabresa, misto e mussarela. E as doces eu tenho ela doce de leite com M&M, óleo com brigadeiro e óleo com doce de leite. Já a dona Giovânia fisgou os clientes com as tapiocas. Graças a Deus estão gostando. Estão gostando, estão falando que estão boas. Vem pedir, vem falar de novo que gostou da tapioca. E a senhora aproveitando para tirar o dinheirinho aí. É lógico. Ao todo, 230 pessoas trabalham aqui em esquema de rodízio. Os artesãos, cozinheiros e confeiteiros vão se revezando todos os dias. O clima aqui é muito agradável, né? E aqui a gente não recebe só turistas, né? Por incrível que pareça, os marcelenses, em peso, os moradores aqui do bairro e de outros bairros, estão vindo aqui praticamente quase todas as noites para prestigiar esses artesanatos da nossa terra. A Betânia faz parte de um dos 300 grupos de artesãs. Aproveita a vila para ganhar um dinheiro extra e divulgar a arte fora do Estado. Muito importante. Além de divulgar nosso trabalho, né? Nossas artes feitas com as nossas próprias mãos, né? É uma oportunidade de fazer com que a gente tenha esse trabalho não só divulgado aqui em Alagoas, é levado para todo o Brasil através do nosso turismo e também uma fonte de renda para a gente. Cada profissional aqui tem um objetivo. A Luana trabalha com um sorriso no rosto. Ela tem cinco filhos, todos autistas. E há 16 anos tem a confeitaria como aliada na renda e também na evolução dos filhos. Para proporcionar aos meus filhos uma melhor qualidade de vida, com certeza empreender com bolos fez toda a diferença na minha vida. Sempre fez parte, ou como renda principal ou como uma renda extra, como atualmente é também. E aí o pessoal que está aqui, para ir embora, sobremesa, tem que ter o docinho. Temos, temos bolos, temos docinhos, tudo de forma artesanal, feito um a um, vários sabores. Todos os dias eu trouxe um carnápio diferente e assim foi, assim foi um presente estar aqui. Olha, ficou muito bonito o espaço lá também. Olha, você curte música boa, aproveita também a gastronomia aqui de Alagoas, aproveita o artesanato alagoano também, o espaço lá na Pajussara. E para você que ainda não foi, não esquece que quem quiser conferir, o Vila Verão vai até domingo, começando às quatro da tarde e indo até às dez horas da noite lá na Praça Multieventos. Iniciativa muito bacana também para você.